Escondeu 3x0 hoje Tire esse dedo aí na frente, ó Ele tá com o dedo lá na frente Tire o dedo na frente, ó Pô, mostra o shopping lá, ó Cadê, cadê? Pode mostrar pra galera assim mesmo no shopping, ó Aqui, ó Ah, o shopping não, né Deu, deu, deu Olha o basquete, olha Aqui, ó Agora já mostrou, agora eu vou guardar a camisa Camisa pra chegar no top Olha isso aqui, ó Pegando na galha e todo mundo Tá senta aí O que? Escalado, fala Isso aqui é minha bandeira, né Não, 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 não Tá farei lá, viu, tá farei Tá alto Abre às 6 horas? Abre hoje em seguida 10 horas Fechou, fechou Essa panca do elemento. Pegue só o gamarra agora. Pega minha mochila aqui. Leva minha mochila aqui. Não vai pegar não. Cinco quilos de jornal aqui pra nós. Aqui, aqui. Sai lá. Sai com a bancada do jeito. Tem uma olhada. Tem uma olhada. Calma. Nós vimos elas. A gente passou no hotel delas. Elas estavam na janela dando tchauzinho. Deu tchauzinho pra nós também. Vem comigo. Vem comigo. Aqui agora. Desculpa. Ele é um show a viagem, tá? Mas não vou poder dizer o que você ... É de você pra si. Saico meu Mutter favorito. Não estou sobrou. Quanta. Quanto Stepaculada. Quantoher? Isso, quer dizer, fácil. Quanto tempo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. 5 a 0. Vamos, vamos. Vamos, vamos. . . . O que você é meu, do seu badeirão, do seu badeirão para baixo. O que você é meu, do seu badeirão, do seu badeirão, do seu badeirão, do seu badeirão. O que você é meu, do seu badeirão, do seu badeirão, do seu badeirão. O que você é meu, do seu badeirão, do seu badeirão, do seu badeirão. O que você é meu, do seu badeirão, do seu badeirão, do seu badeirão. O que você é meu, do seu badeirão, do seu badeirão. O que você é meu. O que você é meu, do seu badeirão. 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 Rola e dá o cu! Ei, Lula, vai tomar no cu! Eu sou, sou colorado, eu sou! Toda porrada eu vou! Ninguém vai me segurar nem aquele que eu sou! Sou colorado, eu sou! Toda porrada eu vou! Joga a bola, para lá! Joga a bola! Uuuuh! 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 Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Aplausos 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 Ode, 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 o A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau.